O saber direito desta semana é sobre direito administrativo. O curso apresenta aspectos da administração pública patrimonialista, características e disfunções da burocracia, surgimento da administração gerencial, agências reguladoras e ainda parcerias na administração pública. As aulas são com o professor de direito administrativo, Fábio Lins. Olá, bem-vindos ao programa Saber Direito da TV Justiça. Meu nome é Fábio Lins, sou professor de direito administrativo, próprio Estado e doutor em direito pela Universidade de Salamanca. Nessa semana, vamos falar sobre modelos de administração pública, um tema extremamente relevante no contexto do direito administrativo, a fim de que todos nós possamos compreender o passado, o presente e o futuro da administração pública no Brasil. Iremos tratar, nessas cinco aulas, dos modelos que vêm se sucedendo ao longo da história brasileira, especialmente destacando o modelo patrimonialista, o modelo burocrático e o modelo gerencial. Então, para que a gente possa dividir bem o nosso programa, iremos, na primeira aula, tratar do modelo patrimonialista, que é o modelo de administração pública, conforme veremos, em que não há qualquer espaço para o exercício de direitos, pois naquele momento histórico havia uma confusão entre o espaço público e o espaço privado. No segundo momento, na 2, iremos tratar do modelo burocrático de administração pública, que é o modelo que foi preconizado por Max Weber e que tem como ideal a adoção do modelo de dominação racional legal na administração pública. E, por sua vez, na aula 3, falaremos sobre as noções introdutórias ao modelo gerencial, atual modelo de administração pública adotado no nosso país. Diante da relevância do modelo gerencial, há necessidade de aprofundá-lo e, portanto, a aula 4 tratará de um dos temas mais importantes a respeito desse novo modelo, que é o tema das agências reguladoras. E, para concluir o nosso curso, na aula 5, trataremos das parcerias que a administração pública tem celebrado, seja com a iniciativa privada, seja com o terceiro setor ou entre as próprias entidades da administração. Então, vamos começar a nossa primeira aula. Bom, para falar do modelo patrimonialista, é importante a gente destacar em que contexto começaram a ser investigadas as características desse modelo. Max Weber, um sociólogo alemão do século XIX, ele, ao investigar os modelos de dominação, ele destacou que a autoridade se legitima por uma das três formas de dominação que a gente passa a expor. A primeira delas é a dominação tradicional, que se baseia nos costumes. As pessoas se sentem obrigadas a respeitar a autoridade, tendo em vista a existência de um costume. As pessoas, tendo em vista que seguem aquelas ordens há muito tempo, acabam sequer sabendo as razões que a levam a se comportar daquela maneira. Então, é algo absolutamente natural seguir ordens e as pessoas acabam adotando essas posturas como se isso fosse algo pré-ordenado desde sempre. No modelo de dominação carismática, a autoridade passa a ser respeitada por possuir dotes especiais, por possuir conhecimentos, uma capacidade de liderança acima da média e as pessoas acabam entendendo que vale a pena sim seguir aquele líder. Por sua vez, no modelo de dominação racional legal, Weber destaca a necessidade das pessoas seguirem o procedimento que está estabelecido em lei. O fato de existir uma lei previamente estabelecida faz com que as pessoas acabem por obedecer e isso se torna algo repetido por toda a sociedade. Weber destacava, portanto, que no modelo patrimonialista, as pessoas estavam sujeitas ainda a um modelo de dominação tradicional, em que, por conta das circunstâncias sociais, econômicas e históricas, as pessoas acabavam obedecendo. Mas, evidentemente, que isso nem sempre se dava em favor dessas pessoas. No modelo patrimonialista, conforme veremos na aula de hoje, vamos perceber que não existe qualquer espaço para o exercício dos direitos fundamentais. Esses sequer são reconhecidos. Nós perceberemos também, na aula de hoje, que esse modelo de administração pública, embora tenha deixado de existir em diversas partes do planeta, ainda no século XIX, ele no nosso país resistiu por mais tempo. Ainda nos anos 30 do século passado, ainda existia na administração pública brasileira um modelo que se baseava nas características patrimonialistas. E veremos que foi exatamente nesse período, nos anos 30 do século passado, que há a introdução do modelo burocrático para fazer face às características que existiam até então nesse modelo patrimonialista. Bom, vamos verificar agora como a administração patrimonialista se caracteriza. É importante destacar que não há como deixar de a gente fazer uma abordagem do contexto histórico no qual essa administração está inserida. Nós teremos necessariamente que fazer uma viagem no tempo para destacar que no Brasil Colônia, a exploração da terra era o principal objetivo daqueles que vinham para o nosso país. Não havia qualquer preocupação com a sociedade civil. Isso porque existia uma aliança entre aqueles que controlavam o poder e aqueles que controlavam a economia. Da aliança entre as autoridades e a oligarquia local, resultou um modelo de dominação em que as pessoas eram totalmente submetidas, subjugadas ao chefe local. É o que a gente chama de coronelismo. Nesse modelo de administração, que inclusive, segundo Bressa Pereira, nem a administração pública é, porque não é voltada para o atendimento do interesse público, nós temos a confusão entre o que é público e o que é privado. Na verdade, o patrimônio do príncipe, o patrimônio do Estado, do rei, daquele que ocupa o poder, acaba se confundindo com o patrimônio privado dessa pessoa. A pessoa age como se estivesse diante de um interesse dele. Não há, nesse caso, qualquer preocupação com o interesse da coletividade. E aí, diversas situações advêm exatamente dessa ausência de distinção entre espaço público e espaço privado. Dessas características, nós vamos destacar as mais importantes logo em seguir. Mas antes, eu gostaria de chamar a primeira pergunta. Existe alguma característica do modelo patrimonialista que é tolerada pelo direito administrativo nos dias de hoje? Bom, conforme veremos logo em seguir, todas as características do modelo patrimonialista são contrárias à principiologia do direito administrativo. A ideia de administração pública personalista, que não busca a satisfação de interesses públicos, onde não há supremacia desse interesse público, uma administração que tem preocupação quase que nenhuma com a questão da ética, com a moralidade, não presta contas, não divulga o que faz, evidentemente, essa administração em nada tem a ver com o que se preconiza no direito administrativo dos dias de hoje. Essa administração não tinha qualquer obrigação em ser transparente, em prestar contas, em ser eficiente. Então, podemos afirmar com segurança que todas as características desse modelo não estão de acordo com o direito administrativo atual. Todavia, isso não significa dizer que esse modelo não persista no tocante algumas de suas características que se mantêm ainda presentes na administração pública do nosso país. Veremos, após análise de cada uma dessas características, como elas ainda estão presentes na realidade brasileira. Para começar a analisar as características do modelo patrimonialista, poderemos dar início com a abordagem de uma característica que é, sem dúvida alguma, a alma desse modelo, que é o personalismo. A ideia de que a administração pública vai se relacionar com as pessoas de forma pessoal. Os laços de amizade, de compadrio, de parentesco, falam muito mais alto do que o que a lei impõe de forma impessoal. Na verdade, a lei, naquele momento histórico, ainda era algo muito incipiente. Não havia ainda um espaço em que a sociedade pudesse se fazer impor. Então, nesse caso, todas as relações que se dão entre aqueles que estão no poder e aqueles que se subjugam a esse poder, são relações de favor. São relações, muitas vezes, baseadas na troca de favores. E as pessoas, portanto, muitas vezes se aproveitam de condições pessoais para obter alguns benefícios para si ou para um determinado grupo. Outra característica importante, tocando a esse modelo patrimonialista, é a ideia de voluntarismo. Muito mais importante do que a vontade da lei, é a vontade daquele que ocupa o poder. Sua vontade acaba sendo o elemento determinante da atuação da administração pública. A vontade do monarca, a vontade do rei, a vontade do chefe local, do coronel, se sobrepõe à vontade da sociedade. E, evidentemente, aqueles que tenham uma proximidade maior com aqueles que estão no poder, evidentemente, gozarão de alguns benefícios que não são estendidos a toda a coletividade. Por sua vez, aqueles que não gozam desse trato mais próximo, digamos, sofrerão as consequências e, portanto, serão, muitas vezes, até perseguidas. Na administração pública patrimonialista, é, portanto, o que vale a vontade, os caprichos, a opinião pessoal daqueles que ocupam o poder. Nesse contexto, o indivíduo acaba sendo mais importante do que o grupo. No caso, aquele que está à frente do poder, ele acaba concentrando em suas mãos todos os poderes, sem qualquer preocupação em delegar, em transferir responsabilidades, em exigir responsabilidades também. Na verdade, tudo depende da caneta ou da pena do administrador. Então, esse tipo de modelo em nada favorece a descentralização, a distribuição de tarefas. Na verdade, há uma concentração nas mãos daquele que ocupa o poder. Bom, ele, portanto, está habilitado a ser a pessoa que vai distribuir o bem e o mal dentro da administração. Veja que é um modelo perverso, já que as pessoas nem sempre podem contar com a boa vontade de governantes. Pelo contrário, é um modelo que é totalmente imprevisível. A administração pública vai agir conforme as conveniências do momento. E isso, certamente, causará muitas dificuldades à sociedade. Outra característica desse modelo patrimonialista, principalmente quando a gente vai comparar daqui a pouco com o modelo burocrático, é exatamente o amadorismo. Não há nesse modelo de administração qualquer presença de profissionalismo na administração. A administração pública passa a adotar comportamentos de acordo com as conveniências do momento. Ela não tem qualquer tipo de preocupação com o planejamento, ela não se submete à técnica, à ciência, aos avanços da tecnologia. Pelo contrário, ela vai agir de acordo com aqueles interesses momentâneos. O amadorismo faz com que os servidores públicos, por exemplo, não precisem ser submetidos a processos rigorosos de seleção. Na verdade, conforme veremos, o preenchimento dos cargos públicos nesse momento histórico se dava a partir de critérios pessoais do agente público. E muitas vezes esses critérios pessoais de nada republicanos tinham. Então, evidentemente, que ao agir de forma amadora, a administração pública não presta um serviço de qualidade. Não há qualquer preocupação com a eficiência administrativa, com a estruturação dos serviços. E, naquele momento histórico, a administração ainda era muito realmente reduzida a um pequeno núcleo de atividades que, certamente, não ainda eram compatíveis com aquele modelo que ainda iria ser criado do modelo do Estado intervencionista, ou Estado de bem-estar social. Outra característica importante é que a administração patrimonialista pratica atos com o intuito de favorecer as pessoas. O favoritismo é uma prática extremamente nefasta, pois ela simplesmente desconsidera a igualdade entre as pessoas. Na verdade, ela parte do pressuposto de que as pessoas passarão a receber um tratamento diferenciado conforme os caprichos daquele que ocupa o poder. Se lhe convém atender a determinados pedidos, esses favores serão prestados. Por sua vez, se não convém, muitas vezes esses favores serão negados. Na verdade, se usa até mesmo aquela máxima de que aos amigos tudo, aos inimigos os rigores da lei. Para atender favores, você não precisa, muitas vezes, prestar maiores satisfações à sociedade. Por sua vez, para negar, basta muitas vezes dizer que não há respaldo no ordenamento jurídico e, portanto, a negativa acaba por ser apresentada àquela pessoa que não caiu nas graças daquele que ocupa o poder. Outra característica importante, e com certeza é uma consequência direta do favoritismo, é exatamente o clientelismo. Neste modelo de administração pública, há uma relação entre aqueles que estão no poder, normalmente um chefe local, aquele que muitas vezes detém o poder econômico em uma determinada região, e essa pessoa vai ter em torno dela uma série de pessoas chamadas agregados, aquelas pessoas que muitas vezes dependem, inclusive, financeiramente desse chefe local. Essas relações de coronelismo geram uma clientela. O chefe local quer manter seus privilégios, quer perpetuar-se no poder e, para tanto, ele assegura àquelas pessoas que estão em seu entorno determinados favores, determinadas situações de proteção. Então, o clientelismo é baseado, muitas vezes, numa relação de lealdade. Vejam que isso nos remonta a uma época em que estávamos ainda na Idade Média, onde havia o senhor feudal e os seus servos. Mas, no Brasil, inclusive, do final do século XIX, início do século XX, ainda tínhamos muito essas relações de poder. E não custa ir muito longe. A gente ainda tem, no Brasil de hoje, situações como essa, evidentemente, não na mesma proporção do que tínhamos no passado. Então, neste contexto histórico, é importante dizer que o clientelismo ocupava um papel essencial. Se as pessoas queriam do Estado determinadas situações que lhes fossem favoráveis, teriam que solicitar ao Estado determinados favores. Não havia a figura do direito, alguém que pudesse exigir do Estado uma determinada prestação. O Estado, quando resolvia atender àqueles interesses, era porque achava que isso lhe era conveniente, muitas vezes, para garantir uma base eleitoral que perpetuasse aquele gestor no poder. Modalidade muito próxima do clientelismo, que também seja na troca de favores, é exatamente o fisiologismo. Enquanto o clientelismo depende de uma base de confiança entre aquele que está no poder e aqueles que dependem economicamente dessa pessoa, No fisiologismo, temos, na verdade, uma corrupção de natureza política que se estabelece, muitas vezes, entre o poder, aquele que detém determinadas condições de conceder favores, muitas vezes, favores vultuosos, e aqueles que estão, do outro lado, em situações privilegiadas, muitas vezes. São grupos econômicos, são empresas que precisam, muitas vezes, de determinados favores, e, evidentemente, nessa relação espúria com o poder, haverá uma troca de apoio político pela concessão dessas oportunidades, como é o caso, por exemplo, das fraudes em licitações, muitas vezes, relações espúrias que se estabelecem também entre autoridades de poderes diversos. Então, tanto o clientelismo quanto o fisiologismo são práticas que remontam a um período histórico já muito distante, mas que, como todos nós podemos perceber, ainda estão presentes na realidade do nosso país. Outra característica desse modelo que precisa ser destacada é o nepotismo. O nepotismo é um tipo de modelo de administração, um tipo de característica desse modelo de administração pública, em que os cargos públicos passam a ser distribuídos por critérios diversos da técnica, da capacidade. Simplesmente, os cargos públicos passam a ser distribuídos aos parentes, aos familiares, àqueles que estão próximos a quem está no poder. A prática do nepotismo, ela remonta a muitos séculos em que os cargos públicos simplesmente não estavam sujeitos à meritocracia. Quando a gente fala em nepotismo no nosso país, é importante a gente destacar que já existem algumas reações importantes do ordenamento jurídico. Nesse sentido, é importante a gente trazer à colação algumas situações mais atualizadas a respeito do nepotismo. Então, eu gostaria de fazer algumas considerações e destacar que, quando a gente fala em provimento dos cargos públicos no Brasil, na verdade, a regra foi a adoção de critérios não meritórios. O preenchimento dos cargos públicos no nosso país, muitas vezes, teve como motivação maior o atendimento de interesses pessoais. Então, sistemas como o arrendamento de cargos, a compra e venda, cargos que eram herdados, cargos que eram objeto de doação, isso já foi algo muito comum no nosso país. Como a Constituição de 1934 foi a primeira que previu a figura do concurso público, até aí nós tínhamos uma administração pública que não se sentia obrigada a prover os seus cargos a partir de critérios meritórios. Mas, como estamos falando do nepotismo, eu gostaria agora de chamar a segunda pergunta. Como o ordenamento jurídico brasileiro tem reagido ao nepotismo? Bom, em relação a essa pergunta, podemos dizer que, durante muitas décadas, houve uma certa tolerância à prática do nepotismo no nosso país. Na verdade, havia um entendimento, uma convicção até no seio da sociedade de que isso era algo até natural, algo até que se esperava do gestor público. Se dizia até que em quem mais o gestor vai confiar, se não em sua família, para provimento desses cargos em que se exige um certo vínculo de confiança entre aquele que vai prover o cargo e aquele que vai ocupá-lo. Então, neste contexto, depois de muito tempo em que a sociedade simplesmente tolerou essa prática, houve o início de um processo de reação. Talvez a Constituição de 88 seja um marco fundamental neste aspecto. A adoção de princípios como a moralidade, a impessoalidade, fizeram com que a administração pública tivesse agora que pautar seus comportamentos, não só apenas no que estava previsto expressamente em lei, mas também valores que deveriam ser acolhidos pela administração em todas as suas manifestações, inclusive no momento de prover os cargos públicos. Neste contexto, é importante destacar a resolução do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça, número 7, de 2005, que vedou a prática do nepotismo no âmbito do poder judiciário. Essa resolução foi um marco importante para que os demais poderes também passassem a se sentir obrigados a respeitar essa cláusula da vedação ao nepotismo. Todavia, foi somente com a súmula vinculante do STF, do Supremo Tribunal Federal, súmula número 13, de 2008, que o nepotismo passa a ser proibido em todos os poderes. É importante analisarmos essa súmula a fim de que a gente possa extrair dela os seus efeitos. Na verdade, a prática de nepotismo, proibida pela súmula, é mais ampla, inclusive, do que um pode imaginar no primeiro momento. Em realidade, há três condutas vedadas pela súmula do STF. A primeira delas diz respeito à proibição de designar parente da pessoa nomeante. Então, aquele que nomeia não pode designar para esses cargos pessoas de sua família, parentes até o terceiro grau. Mas não é só isso. Também há a vedação de que haja indicação de pessoas da família de alguém que está investido em cargo de direção, chefia e assessoramento. Então, imaginemos a seguinte situação. Um determinado secretário de Estado, ele não nomeia um parente seu, mas nomeia um parente de um chefe de gabinete, o filho de um chefe de gabinete. Então, essa prática também é vedada pela súmula número 13 do STF. E também, essa súmula vai vedar a figura do nepotismo cruzado, que ocorre quando há designações recíprocas, quando uma autoridade nomeia o parente de outra e esta outra autoridade, para, digamos, fazer o mesmo, para também agradecer esse favor, acaba fazendo o mesmo, nomeando um parente da autoridade que nomeou inicialmente, o seu parente. Então, isso acontece com muita frequência e é de difícil controle, porque nem sempre há a identificação clara da utilização desse expediente. Também é importante destacar que, embora já haja um avanço nesse sentido, e isso tenha gerado uma diminuição considerável da prática do nepotismo no país, ainda há algumas situações que devem ser pontuadas. Por exemplo, o entendimento que prevalece no âmbito do judiciário brasileiro, inclusive no âmbito do Supremo Tribunal Federal, de que não haveria configuração de prática de nepotismo, não aquela que é vedada pela súmula número 13, quando a nomeação se dá para um cargo político, no caso, um cargo em que aquele agente vai precisar ter um maior grau de confiança em relação àquele que nomeou. No caso, cargos como ministro, secretário de Estado, esses cargos, seus ocupantes são chamados agentes políticos e, portanto, nesse caso, não incidiria a regra que proíbe o nepotismo. Bom, ainda em relação às características do modelo patrimonialista, vamos analisar agora o outro lado da moeda. Então, se a administração pública, neste modelo, pratica atos para favorecer as pessoas que normalmente estão próximas ao poder, também é verdade que esse modelo de administração pública é pródigo na prática de atos de revanchismo. A prática de revanchismo, muitas vezes, ela se dá de forma velada. Nem sempre a administração pública vai declarar publicamente que está perseguindo alguém. Mas é inegável que, quando ela o faz, ela atinge interesses de pessoas que passam a sofrer perseguições, a serem discriminadas, quando ela deveria, evidentemente, dar um tratamento uniforme a todas as pessoas. O revanchismo está presente, ainda hoje, na realidade brasileira, em uma série de atos, mas, evidentemente, todos eles vão de encontro àquele princípio clássico do direito administrativo, que é o princípio da finalidade. Todo ato administrativo tem que ser praticado única e exclusivamente para atender o interesse público, não sendo admitido que o administrador público faça uso do poder para praticar atos com desvio de finalidade. Bom, é importante também destacar que a administração pública, ao atuar neste modelo patrimonialista, ela só visa uma única coisa, garantir a perpetuar-se no poder. Então, ela vai praticar atos sujeitos a outra característica, que é o imediatismo. Não há, neste momento histórico, qualquer preocupação com o planejamento, qualquer preocupação com as futuras gerações, qualquer preocupação com a solução real dos problemas daquele local, daquele Estado, daquele país. Na verdade, o que se quer é apenas garantir, muitas vezes, o que está próximo, o que está rapidamente alcançável aos olhos, no caso, as próximas eleições ou situações como esta. Então, o imediatismo é outra prática que deve estar sempre associada ao modelo patrimonialista de administração. Evidentemente, que é importante, neste contexto, nós fazermos referência à Constituição Federal, de 1988, que estabelece, lá no artigo 165, incisos 1º, 2º e 3º, a exigência da administração pública planejar os seus gastos, as suas despesas, especialmente a partir da previsão das chamadas leis orçamentárias, o plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual. Então, evidentemente, que esse Estado patrimonialista, que só visava atender interesses a curto prazo, não está em consonância com o que está disposto na Constituição Federal de 1988, que reza pela adoção do princípio do planejamento. É importante ainda destacarmos que esse modelo de administração patrimonialista, que visa o interesse imediato, não se preocupa em resolver os problemas a média e a longo prazo, ele vai praticar atos com demagogismo. A ideia é que a administração pública, neste caso, vai se utilizar de um discurso pronto, preparado para, muitas vezes, ludibriar as pessoas. Muitas vezes, a administração pública faz uso de discursos que, no primeiro momento, poderiam levar as pessoas a compreenderem que ela estaria ao seu lado, quando, na verdade, aquilo ali é feito para garantir a perpetuação do poder. A demagogia, no âmbito da administração pública, está muito próxima do que os romanos já praticavam em relação àquela política do pão e circo. Então, muitas vezes, o que, a princípio, está satisfazendo os interesses da população não necessariamente é algo que, de fato, é de interesse público. Então, é importante destacar que a administração pública, neste contexto do modelo patrimonialista, visa o atendimento de interesses imediatos, faz uso de um discurso demagógico e, de fato, não tem qualquer preocupação em solucionar os reais problemas da população. Portanto, é importante ainda destacar outra característica desse modelo patrimonialista, que é exatamente o sentimentalismo. A ideia é de que a administração pública vai passar para a sociedade uma imagem de que ela se baseia na emoção, que ela tem sentimento, que ela não é fria, que ela não é calculista, que ela não está querendo fazer o mal às pessoas. Pelo contrário, a administração, muitas vezes, quer passar a imagem de que tudo é feito com o objetivo de atender, sim, as pessoas, garantir que essas pessoas estejam protegidas e nem sempre aqueles atos que deveriam ser praticados para garantir que a sociedade se desenvolva, que ela evolua, vão ser realizados porque nem sempre isso tem um apelo popular. Então, o sentimentalismo é a prevalência da emoção em detrimento à razão. É a adoção do sentimento, de situações que vão evocar a emoção das pessoas. Quando ela deveria, muitas vezes, se basear em critérios mais racionais. Veremos na segunda aula que isso só acontece a partir da introdução de um modelo burocrático de administração pública que tem como racionalismo uma de suas principais características. É importante ainda pontuar que neste modelo de administração, que, como diz Bressa Pereira, não é uma administração pública, e sim uma administração estatal, mas que se volta para atender interesses privados, interesses daqueles que estão no poder. O gestor público, para fazer destacar sua imagem pessoal, ele recorre ao chamado estrelismo. O estrelismo seria o conjunto de práticas utilizadas para divulgar, para promover a imagem pessoal do administrador público. O administrador público, muitas vezes, pensa que é uma estrela, às vezes até uma estrela do cinema, que deve ter a sua imagem divulgada amplamente, de forma massiva, a fim de que as pessoas possam admirá-lo de forma permanente. O estrelismo, na verdade, ele está totalmente vedado pela Constituição de 1988. Lá no artigo 37, parágrafo 1º, existe a norma, que está prevista lá, que exige que as obras, as campanhas, os serviços da administração pública venham a ser divulgados, desde que isso, evidentemente, tenha um objetivo de orientação social, de educação, de informação, e delas não podem constar qualquer referência à figura do gestor. Então, nomes, imagens, símbolos que façam uma associação à figura do gestor, serão considerados promoção pessoal do agente e isso é vedado pela Constituição. Na verdade, isso vai de encontro ao princípio da impessoalidade, a ideia de que aquele feito, aquela obra, não é do administrador, e sim da administração. Mas não é isso que acontece. Nós vemos, todos os dias, inclusive até hoje, a utilização dos meios de informação para, muitas vezes, divulgar muito mais a imagem do gestor do que, propriamente, aquela campanha, aquela realização da administração pública. Bom, vimos todas as principais características do modelo patrimonialista de administração. Todavia, é importante também que a gente faça referência a algumas características presentes na sociedade patrimonialista. É importante destacar que todas as mazelas deste período histórico que, em termos teóricos, já passou, mas que insistem ainda manter presentes na nossa realidade algumas dessas características, Na verdade, essas mazelas não são decorrentes apenas dos erros do Estado. A sociedade também tem sua parcela de culpa. Na verdade, não existia uma cidadania plena, uma cidadania existia. A sociedade mantinha com o poder uma relação de submissão. Evidentemente, que se eu sou submisso, se eu estou sujeito, eu não tenho como me impor. Então, não há uma emancipação do indivíduo. Ele não é um cidadão, ele é um súdito. A palavra súdito significa alguém que se submete. Então, nesse período histórico, a sociedade se submetia integralmente ao que o Estado determinava. E a administração, portanto, tinha um ambiente extremamente propício a fazer, enraizar na cultura administrativa brasileira todas aquelas práticas que a gente acabou de destacar. É importante também ressaltar que a sociedade muitas vezes acreditava que aquelas pessoas que estavam ocupando o poder estavam legitimadas, daí lembrando mais uma vez as ideias e noções de Max Weber, elas estavam legitimadas muitas vezes por razões históricas, pela tradição e até mesmo se acreditava na origem divina desses poderes. As pessoas achavam que quem estava ali ocupando aquela função era muitas vezes um representante de Deus na Terra. Lógico que essas práticas, essas convicções, essas crenças deixaram a sociedade totalmente subjugada, sem liberdade, sem independência, mas isso reflete a ideia de messianismo, que é a crença de que aqueles gestores estão ali legitimados, muitas vezes tem uma áurea até quase que divina em torno dessas pessoas. Então, como as pessoas iriam de encontro a tais autoridades se elas eram muitas vezes detentoras de poderes, às vezes até sobrenaturais? Ao lado do messianismo, outra característica da sociedade a ser destacada é exatamente o idolatrismo. As pessoas tinham pelos gestores públicos muitas vezes uma relação de adoração. Era algo que realmente o Max Werber falava muitas vezes dos líderes carismáticos. Então, isso acontecia no nosso país também com muita frequência. Havia, por parte do indivíduo, muitas vezes, sem acesso à informação, sem acesso à educação, havia uma crença de que aquelas pessoas eram pessoas especiais e, portanto, deveriam ser idolatradas, seguidas, sem qualquer tipo de contestação. Então, isso causou muito mal ao desenvolvimento do país. Então, essa ideia do salvacionismo, de que alguém de repente vai surgir e resolver todos os problemas de uma determinada comunidade, essa ideia se perpetuou por muito tempo. Ao invés das pessoas se organizarem, estruturarem uma atuação conjunta, fortalecerem a sociedade civil, simplesmente as pessoas confiavam em pessoas, em indivíduos, crendo que essas pessoas estavam iluminadas e, portanto, deveriam ser seguidas. É importante destacar que tudo isso permitiu que a sociedade brasileira estivesse atrasada durante muito tempo, porque isso garantia duas situações, a passividade da população e a permissividade. Enquanto a passividade é a ausência de movimento, de contestação, você não vai às ruas, você não vai reivindicar, você não vai exigir seus direitos, as pessoas muitas vezes se acomodam, por sua vez, temos também a figura da permissividade. A permissividade talvez seja ainda pior, que é exatamente a tolerância a essas práticas de corrupção, de desvios e outras práticas do patrimonialismo. As pessoas acabam entendendo que tudo aquilo ali é absolutamente natural, é aquela história de que se foi assim no passado, é assim hoje, certamente será assim no futuro. Então, neste modelo patrimonialista, além das características, negativas da administração pública, temos que também destacar essas características que não devem ser louvadas da própria sociedade civil. Então, para a gente concluir essa parte da análise das características deste modelo patrimonialista, vale lembrar também que existia o chamado parasitismo, que é uma relação que se estabelece entre quem está no poder e quem quer estar muito próximo ao poder, tal qual aquela imagem da biologia em que o parasita suga o sangue daquele que vai ser agora objeto de concessão de situações favoráveis àquele que está em torno do poder. O parasita, no caso, aquele que está se beneficiando, evidentemente, também vai beneficiar quem está no poder, como nós vimos no caso nas relações de troca de favores. Portanto, para a gente ser mais preciso, essa relação pela biologia não seria nem tanto de parasitismo e sim de mutualismo, porque nesse caso os dois acabam se beneficiando. Então, isso acaba acontecendo nos dias do passado e muitas vezes nos dias de hoje. Vamos agora demonstrar que existem diversos resquícios patrimonialistas na administração pública brasileira e, principalmente, vamos demonstrar quais são os mecanismos em que o direito administrativo se utiliza para reagir a esse quadro preocupante. Inicialmente, vamos fazer uma análise acerca da manutenção dessas características patrimonialistas na administração pública dos dias de hoje. Vale lembrar neste contexto que uma série de estudos de sociólogos se dedicou a esse tema, ao tema do patrimonialismo no nosso país. No final, vamos fazer uma indicação de alguns livros, mas é importante destacar que sempre se levou em consideração no Brasil a adoção da figura do jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro, muitas vezes enaltecido, a gente se sente às vezes até especial, mais esperto, isso foi algo extremamente negativo, é algo extremamente negativo porque isso vai de encontro à ideia de isonomia, a ideia de que todos nós devemos ser tratados da mesma forma. Quando se adota a figura do jeitinho brasileiro, se quer passar por cima do interesse de outras pessoas para que alguém se sobressaia, alguém se destaque. Então, isso é totalmente antirrepublicano, fere a ideia de isonomia. A ideia também de que as pessoas devem ser cordiais, o homem brasileiro é um homem cordial, essa ideia também nem sempre foi algo positivo para o nosso país, para o desenvolvimento da nação brasileira. Porque muitas vezes a ideia de cordialidade vai de encontro também à necessidade da administração pública aplicar a lei de forma impessoal a todos. Ora, se eu sou amigo daquela autoridade, evidentemente as minhas relações de amizade falarão mais alto do que a letra da lei. Então, a cordialidade, a ideia de malandragem, da qual muitos se orgulham, isso também foi muito prejudicial e ainda faz muito mal ao nosso país. Aquela máxima de que aos amigos tudo e aos inimigos os rigores da lei traduz exatamente essa percepção. outro fato que eu gostaria de destacar diz respeito à presença no nosso ordenamento jurídico de situações que em tese seriam excepcionais, mas que na prática acabam superando a regra. Muitas vezes a administração pública brasileira está sujeita a regras que, se fossem aplicadas com mais rigor, daria à sociedade uma posição de mais respeito aos direitos, respeito às conquistas sociais. Mas como, na verdade, se usa expediente para burlar a lei, a figura da exceção acaba se sobrepondo à regra. É o caso, por exemplo, das exceções à licitação. Temos, por exemplo, na lei 8666 mais de 50 casos de dispensa e inexigibilidade de licitação. E esses casos não param de crescer, de aumentar. Todo ano são acrescidas novas hipóteses de dispensa de licitação. Então, isso é algo que vai de encontro à ideia de que a licitação é a regra. Ora, se você dispensa e inexige licitação com a mesma frequência que você licita, simplesmente a regra não prevalece, deixa de ser respeitada. O mesmo se diga em relação ao concurso público. Muitos expedientes têm sido utilizados pela administração pública brasileira nos dias de hoje para burlar a regra do concurso, para não fazer o concurso público. Expedientes como a adoção irrestrita e desenfreada de cargos em comissão, contratos temporários, a figura da terceirização, tudo isso põe em xeque essa conquista extremamente relevante da sociedade brasileira, que é o acesso meritório aos cargos e empregos públicos. Bom, outra situação que nos preocupa bastante é ainda a permanência do uso de algumas expressões como aquela famosa sabe com quem você está falando, essa expressão é tão perversa, tão autoritária e demonstra que ainda vivemos uma sociedade desigual, uma sociedade em que a isonomia não é atônica. Então, aquele que deixa de se submeter a uma situação imposta a todas sob o argumento de que faz parte de um grupo privilegiado, essa pessoa simplesmente não adota princípios republicanos. Então, é a adoção da carteirada, do pistolão, no âmbito do serviço público, que isso ainda está presente certamente nos dias de hoje. Também gostaria de destacar que a administração pública brasileira ainda hoje faz uso de situações incompatíveis com a noção de impessoalidade. É o caso, por exemplo, da adoção de frases como eu fiz, eu construí, no meu governo, tudo isso representa esse resquício do patrimonialismo que ainda está presente. De fato, esse gestor acredita que quem fez realmente foi ele, que aquela obra é dele, como se isso fosse verdade, quando na verdade ele estava apenas ali gerindo um órgão público, ele era apenas um agente público. Inclusive, é importante destacarmos que a impessoalidade não é um valor que vai se instalar na sociedade brasileira de forma automática. Não é a simples previsão no texto constitucional que vai fazer com que de uma hora para outra a sociedade brasileira que é tão personalista se torne impessoal. Então, é importante que cada um de nós se conscientize do papel que nós temos enquanto cidadãos e especialmente a sociedade brasileira assuma para si essa tarefa que é tão importante. Outra característica que a gente outra situação que remete à presença da administração patrimonialista nos dias de hoje sem dúvida alguma é a corrupção generalizada. A corrupção no nosso país está presente não só na vida pública mas também na atividade privada. Não é um privilégio de um município de um estado da União é de todos na verdade. É um privilégio para não dizer algo pior. Na verdade é o nosso maior problema enquanto nação. enquanto nós tolerarmos uma sociedade corrupta nos pequenos gestos nas pequenas ações nós simplesmente vamos aceitar a administração pública fazer do dinheiro público aquilo que ela acha que é que vai lhe convir. Evidentemente que o nosso país tem combatido as práticas de corrupção. O direito administrativo tem um papel fundamental neste contexto mas ainda há muito a avançar especialmente no tocante a aplicação das normas. Se há por um lado no plano teórico um direito administrativo moderno que estabelece condutas comportamentos e que impõe sanções é importante que esse direito administrativo também seja aplicado as pessoas que praticam atos de corrupção sejam efetivamente sancionadas e neste contexto é importante destacar que a corrupção ela gera muitas vezes situações como a do enriquecimento ilícito e meteórico de agentes públicos muitas pessoas acham que a política é uma opção como se fosse uma carreira profissional e ingressam na política já sabendo que elas vão ter a oportunidade de se enriquecer isso aí é um desvio de valores de comportamento gravíssimo é importante que o ordenamento jurídico esteja atento nesse sentido para que não haja a possibilidade das pessoas dos agentes públicos principalmente se enriquecerem na vida pública por isso inclusive que a lei de improbidade administrativa em seu artigo 13 ela determina que todos os agentes públicos aqueles que vão ocupar cargos e empregos na administração pública tenham que prestar contas de seu patrimônio outra situação que a sociedade brasileira tem que combater tem que definir em termos claros a forma como se deve dar o financiamento das campanhas eleitorais a necessária transparência deve ser atônica no tocante a esse assunto não se admite mais que haja essas relações espúrias entre o capital e o poder político e isso possa muitas vezes comprometer o início e o desenvolvimento das gestões que ainda estão se iniciando porque quando aquele que é eleito começa o seu governo já devendo determinados favores isso muitas vezes já gera uma certa suspeição já gera um clima de muitas vezes de conchavo que se estabelece entre o governo e determinadas empresas então é importante que a sociedade brasileira defina com clareza que modelo de financiamento de campanhas ela pretende ter outra situação que demonstra claramente a manutenção desse modelo nos nossos dias é exatamente o descaso com o dinheiro público há uma crença quase que generalizada de que o dinheiro público não pertence a ninguém como se isso fosse verdade na verdade o dinheiro público é de todos os bens públicos o patrimônio público a todos pertence e todos devemos zelar por esse patrimônio da mesma forma até de uma forma melhor que a gente zela pelo nosso patrimônio privado então de forma realmente a garantir que o dinheiro público possa ser bem utilizado combatendo a prática do desperdício e destinando os recursos públicos para as áreas realmente prioritárias as áreas que realmente precisam de uma atenção especial do Estado bom nunca nunca é demais lembrar que nós por mais que tenhamos avançado enquanto país ainda segundo a transparência internacional ocupamos uma posição vergonhosa no ranking dos países mais corruptos no ano passado em 2017 dentre 180 países pesquisados o Brasil ficou na 96ª colocação é uma posição ainda que está muito aquém de um país que se diz democrático republicano e que quer construir uma sociedade justa fraterna e solidária para os seus filhos temos ainda licitações que são direcionadas muitas vezes nós sabemos que aquelas licitações são de cartas marcadas apesar de a gente ter uma uma legislação que estabelece comportamentos muitas vezes isso se dá com tanta burocracia que a administração pública foge da licitação muitas vezes como o diabo foge da cruz então tudo isso garante a prevalência de licitações onde há superfaturamento direcionamento de editais favorecimento a empresas e isso certamente não contribui para a adoção de uma administração pública impessoal e isonômica perseguições no âmbito da administração pública ainda se percebe claramente em todos os quatro cantos do país servidores são removidos sem qualquer justificativa muitas vezes há até casos de demissão sem qualquer elemento fático que o justifique a administração pública ainda faz uso do poder seja para praticar o bem e para praticar o mal então por mais que existe um arcabouço teórico que avançou bastante não tenha dúvida quanto a isso o direito administrativo no Brasil tenha conseguido dar uma resposta muitas vezes satisfatória em alguns aspectos se democratizando buscando ampliar a legitimidade das decisões buscando ampliar a questão da eficiência administrativa mas é inegável que ainda há a presença de todas essas características patrimonialistas no dia de hoje o que faz com que todos nós que lidamos com o direito administrativo hoje ou você que está estudando e no futuro vai ser um agente público vai atuar no Estado você também certamente terá que ter essa compreensão de que o patrimonialismo não ficou para trás ainda está presente muitas vezes de uma forma muito intensa um exemplo disso é o culto a personalidade que nós temos ainda no nosso país ainda existe uma cultura da autoridade uma cultura do segredo situações que são totalmente incompatíveis com a administração pública que se quer democrática bom em relação a essas questões nós sabemos que muito há a avançar eu gostaria então de chamar a próxima pergunta que é exatamente sobre isso gostaria de saber como o direito administrativo pode contribuir para eliminar a corrupção no nosso país bom essa pergunta nos remete inicialmente a noção de principiologia do direito administrativo sem dúvida alguma a instalação de uma administração pública que esteja sujeita a determinados valores isso é algo imprescindível a ideia de que a administração pública tem que ser transparente tem que ser pública pública no sentido não só de divulgar mas de pertencer ao público mesmo a ideia de impessoalidade de razoabilidade né que vai de encontro a qualquer arbitrariedade autoritarismo tudo isso tem que estar arraigado a administração e cabe ao direito administrativo fazer impor esses princípios através de regras que sejam compatíveis com tais valores outra situação importante é a instituição de alguns institutos a previsão de alguns institutos importantes para garantir a moralização da administração pública brasileira eu destacaria aqui algumas figuras como concurso público a licitação o processo administrativo que tem um papel importante que passa a ser destacado nos últimos tempos a ideia de instalação de uma administração pública democrática e participativa tudo isso aí representam missões que o direito administrativo deve acolher como sua e deve sempre procurar implementar evidentemente ainda temos que superar as disfunções da burocracia então cabe ao direito administrativo também permitir que a administração pública se livre de práticas burocráticas que também muitas vezes fazem com que a administração não consiga avançar é importante também nesse contexto falarmos do fortalecimento dos órgãos de controle dos órgãos e mecanismos de controle isso a constituição federal de 88 já fez muito bem fortalecer o ministério público o tribunal de contas a advocacia pública que ainda tem um papel muito grande a exercer a avançar a própria defensoria tem atuado nesse sentido também então essas instituições tem avançado bastante mas sem dúvida alguma quando a gente fala de controle o destaque que tem que ser dado é o controle social controle realizado pela população e sem dúvida alguma o direito administrativo tem o papel de garantir o fortalecimento desses espaços públicos em que a fiscalização do poder público se dê por iniciativa do cidadão também temos evidentemente que pensar sobre o viés da punição porque não é apenas prevenir educar mudar a cultura da administração tudo isso é o mais importante mas certamente se não houver a previsão de um arcabouço normativo que estabeleça punições aqueles que descumprem esses preceitos a gente realmente fica faltando alguma coisa para que a sociedade brasileira esteja em um bom caminho então leis como a lei de improbidade administrativa a lei 8429 de 92 e também a lei anticorrupção a lei 12.846 de 2013 elas apontam um novo caminho no tocante também a uma responsabilização mais rigorosa daqueles que praticam atos de corrupção estejam eles no setor público ou estejam eles no setor privado bom no tocante a lei de improbidade administrativa é importante destacar que a constituição ela própria já impõe a previsão de uma lei nesse sentido que estabeleça quais são esses atos de improbidade a constituição o faz no artigo 37 parágrafo 4º e estabelece punições graves suspensão dos direitos políticos perda da função pública ressarcimento ao erário tudo multa muitas vezes então tudo isso se realmente for aplicado nós com certeza conseguiremos reduzir a incidência dessas práticas patrimonialistas na administração pública brasileira bom nós estamos chegando ao fim dessa primeira aula e para concluirmos eu gostaria de fazer recomendações de algumas obras não necessariamente obras jurídicas mas obras que são importantes para que todos nós possamos compreender melhor o contexto do patrimonialismo no nosso país essas obras seriam as seguintes primeiro Raízes do Brasil de Sérgio Buarque de Holanda uma obra realmente que analisa a figura do homem cordial porque nós somos como somos vai investigar exatamente a influência desse modelo de colonização portuguesa na cultura da administração pública na política e nas relações de poder no nosso país gostaria de agradecer e concluir a nossa primeira aula muito obrigado ficou com dúvidas então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet acesse aí tvjustiça.jus.br e você também